Atenção você que é pai, você que é mãe, preste atenção nesse assunto. Imagens como uma boneca que incentiva a mutilação e até o suicídio voltam a circular na internet. Pais estão denunciando que agora as cenas estão aparecendo num vídeo com um conteúdo infantil. A reportagem é de Adriana Bueno. Vídeos da boneca Momo voltam a aterrorizar na internet. Um deles, esse aqui, está preocupando os pais. Recentemente um vídeo viralizou na internet. Nele podemos ver o que seria um canal infantil que está sendo exibido no tablet ou no celular. De repente o conteúdo infantil que está sendo exibido é interrompido. E começa a exibir uma imagem já bastante popular na internet, inclusive no YouTube. Seria Momo. O conteúdo incentiva a automutilação e até o suicídio para crianças e adolescentes. No ano passado, esse mesmo assunto gerou repercussão quando surgiram vídeos com assuntos semelhantes. Pais estão desesperados. Porque vídeos aparentemente inocentes no YouTube Kids estariam ressuscitando a Momo. A boneca que nasceu com um perfil bizarro no WhatsApp interrompe cenas em que crianças estão brincando com slime. Ou fazendo comentários sobre Minecraft para dar instruções de como se matar cortando os próprios pulsos. Ou como usar objetos cortantes para atacar familiares. O maior site de vídeos da internet, o YouTube, já se manifestou dizendo que nenhum vídeo postado tem esse conteúdo. E ainda pede para que denúncias sejam feitas. A auxiliar administrativa Lorraine Magalhães tem duas filhas gêmeas de 4 anos. Como toda criança, elas também gostam de assistir vídeos na internet. Mas a mãe monitora o tempo todo. Eu tento sempre estar junto, olhando, né, policiando, porque se deixar, elas ficam o tempo todo. Mas não deixar histórico salvo de pesquisas. E sempre tentar deixando mais conteúdo de criança. Tentando evitar ao máximo coisas que não favorecem a idade delas. A Lorraine conta que em um grupo nas redes sociais ficou sabendo de uma criança de apenas 5 anos que assistiu o vídeo e está aterrorizada com a boneca. Uma mãe que deu um depoimento hoje na rede social falando sobre isso, que teve a curiosidade depois que viu o vídeo da boneca e está perguntando a filha, né, se a filha conhece. Ela mostrou a foto para a filha e a filha falou para a mãe o nome da boneca e falou que conhecia a boneca e que ela está tendo um certo medo de dormir sozinha, demorando a dormir, por causa dessa história da boneca. Essa psicóloga social e jurídica explica como trabalhar a confiança das crianças para que elas sejam capazes de contar aos pais todo o conteúdo perigoso que assistem na internet e ainda como tirar da cabecinha delas as ordens que são dadas no vídeo. Buscando dialogar com a criança e sabendo de que forma que ela entendeu aqueles conteúdos, eu acredito que seja o primeiro passo para saber que tipo de reação que ela pode ter ou que poderia ter a partir desse acesso às imagens inadequadas. O diálogo num primeiro momento e se achar que esse acesso já teve, propiciou algum tipo de trauma, né, o encaminhamento a um profissional capacitado que vai fazer a devida orientação aos pais e à criança. Olha, incentivo a suicídio, incentivo a lesões corporais, isso é crime, isso é caso de polícia. Portanto, nós vamos saber agora do repórter Lucílio Macedo o que a polícia está fazendo em relação a isso. Boa tarde para você. Boa tarde, Rodevar. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Falamos ao vivo aqui na Delegacia Estadual de Combate a crimes cibernéticos com a delegada titular que comanda essa delegacia, Sabrina Leles. Boa tarde, obrigado por nos receber. Primeiramente, qual a orientação a dar para os pais sobre esse crime, caso tenha uma criança que teve contato com esse personagem maldito? Tal como foi dito pela profissional da área de psicologia, caso realmente tenha surtido algum efeito maléfico no contato daquela criança, primeiramente buscar essa ajuda profissional de um psicólogo, de alguém da área, e, posteriormente, a delegacia de polícia civil está de portas abertas para poder receber alguma denúncia específica. Vamos supor que alguém tenha criado algum perfil e utilize essa imagem ou esse vídeo para levar esse incentivo em chegação ao suicídio para aquela criança ou adolescente. A delegacia tem que receber essa denúncia, tem que ser lavrada uma ocorrência para que a gente possa o quê? Verificar os logs de acesso, o rastro que esse perfil possa ter deixado e chegar nesse suposto autor. Algum pai, alguma mãe já procurou a delegacia denunciando que o seu filho teve contato com esse personagem através do YouTube ou através de outra rede social? A delegacia tomou conhecimento desses vídeos de forma geral, tal como ocorreu com toda a sociedade e, mesmo assim, nós empenhamos uma investigação para levantar informações quanto a possíveis vídeos que estivessem disponibilizados. No entanto, concluímos que esses vídeos estavam rodando nas redes sociais de usuário para usuário, principalmente através da rede social WhatsApp. Então, as próprias pessoas que se dizem aterrorizadas, que estão com medo do que pode surtir de efeito desse vídeo, estão ajudando a propagar e não deixam que esse vídeo morra ou que ele seja excluído de uma só vez das redes sociais. Quem posta esse tipo de vídeo? Comete que tipo de crime? O YouTube pode responder também? Claro que não foi a plataforma que colocou esse vídeo, mas ela está disponível. Eles têm responsabilidade ou não? Olha só, se uma pessoa encaminha esse vídeo, chega ou disponibiliza esse vídeo para crianças e adolescentes e surte algum efeito de uma lesão corporal grave advinda disso ou de suicídio, pode responder pela prática do crime de indução, de instigação ou induzimento ao suicídio. Temos, inclusive, entendimentos doutrinários que trazem que, caso seja uma criança que safe a própria vida e estimulada por esse tipo de vídeo, a pessoa pode, inclusive, responder por homicídio até. Qual o telefone da delegacia para os pais? O telefone da delegacia de crimes cibernéticos é 3201-2650. No entanto, esse tipo de informação a gente deve recebê-lo pessoalmente. Ou procurando por uma unidade policial que atenda a região onde essa pessoa reside, inclusive no interior, pode também procurar qualquer delegacia de polícia, ou aqui no setor oeste, onde está a delegacia de crimes cibernéticos. Delegada Sabrina Lelius, obrigado pela participação, pelas orientações. É com vocês aí no estúdio. Ok, Lucila, muitíssimo obrigado. Obrigada, delegada. Repetindo, então, o telefone que já apareceu aí para você na tela, 3201-2650. Como bem disse a delegada, tem que haver um freio, tem que parar a circulação desses vídeos de alguma forma, denunciando. As pessoas não podem ficar reproduzidas, esse tipo de coisa. São as nossas crianças agora que estão sob ameaça. A responsabilidade é redobrada de pais responsáveis, educadores, religiosos, para passar cada vez mais informação positiva e orientação a esses menores. Pois é, vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar o nosso WhatsApp, para que você possa comentar, para que você possa denunciar se isso realmente está acontecendo. Se você já viu alguém que sofreu algum problema em relação a isso, mande para a gente, porque a gente vai continuar. 985-19-700 é o nosso WhatsApp. Gente, esse assunto é sério, isso é gravíssimo. Então, você pai, você mãe, tem que tomar cuidado com realmente, com o que o seu filho está vendo, com o que o seu filho está acessando a internet.